Mais uma compra feita no app do Shopping. Dessa vez foi uma proteção para esse relógio aqui, Galaxy Watch 5. A primeira que eu comprei não deu muito certo. Nesse item aqui a gente vai saber se vai encaixar perfeitamente nesse relógio, tá bom? Vamos ver então? Chegou para mim, está lacrado. Vamos abrir aqui. Chegou aqui, tá? É da cor preta, conforme eu pedi. Deixa eu tirar o relógio do pulso para a gente ver como é que vai ficar. Bom, deixa eu abrir aqui para a gente ver como é que vai ficar. Somente tirar isso aqui. Película de proteção. E vamos agora encaixar aqui para a gente ver se vai ficar tudo ok, tá bom? Bom gente, encaixei. Ficou perfeito. Vou estar mostrando para vocês mais perto, tá? E eu... Eu gostei, viu? Ficou uma proteção muito bacana aqui. Protegeu tanto a lateral quanto a tela, né? Que é bem importante. Ok? Bom, terminei aqui o processo. Como vocês podem observar, o processo ficou muito bom. Ele protegeu tanto as laterais quanto a tela. Encaixou perfeitamente. É um produto de alta qualidade, né? Perfeita qualidade aí. Então, eu indico bastante, tá gente? Tchau. 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 Tchau.